Domingão, Tom Paparazzi, Ilha do Frade, são mais ou menos meio-dia e quarenta e oito e as modelos não deixam o Tom nem almoçar, gente. Gente, a gente continua aqui nesse cenário, aqui na Ilha do Frade, em Vitória, Vitória é a capital mais bonita do Brasil. São cenários assim, fabulosos, com riquezas de cores, como vocês estão vendo aqui ó, pinheiros verdes, aquela flor ali, a modelo poderosa, o céu azul, né? Então dá esse cenário maravilhoso aqui, que garante a você, modelo, você que quer ter umas fotos bonitas no Instagram, é só chamar Tom Paparazzi no 99916 5346 ou pelo Instagram, que eu vou garantir para você esse cenário um cenário maravilhoso, para você fazer lindas fotos, a nossa cinegrafista aí, que é a mãe da modelo, a Cristiane, Cristiane Bonfim, vai dar uma girada assim para você ver aonde ela está aqui, olha, à esquerda você vê o mar ali, olha que paisagem, gente. Perfeito lugar, gente, perfeito.